Fala galera, beleza? Leandro na área, a bordo da nossa Start 160, meus amigos. Hoje vamos de passeio, rapaz. E a cidade escolhida foi Colares. A concentração é aqui no Paravip, Ananideu. Vai ser três grupos que vão sair daqui. O Motoclube Belém, o grupo Te Joga e o Moto Filmadores. Não conheço bem a galera, é só o motão. Vou ver onde é que tá meu grupo, porque tem muita moto, todos os tipos, marcas e modelos. Tá, 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 tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei nem se Se é aqui Só sei Que cá estamos meus amigos O grupo já chegou aí Não, Santa Bárbara E aquela galera lá E aquela galera lá Pois é, porque na verdade estou com eles Só troquei a bateria da câmera Aí eu peguei de motoqueiro É que eu me distanciei deles, entendeu? Entendeu? Foi lá 11 horas 11 horas? É? Beleza galera, estamos entrando aqui na balsa Atravessar aí para a cidade de Colares Cidade, localidade, vila Vamos adentrar a cidade de Colares Pedindo permissão aí para os moradores Vamos seguir aí o bairro Vamos seguir aí o bairro Dá uma escurada aqui que está O acesso aqui está sendo negado Então a gente vai Vamos ver Ver o que é que tem a destrução aí para a gente Estamos nas ruas estreitas de Colares Estamos nas ruas estreitas de Colares Ainda Paralelepípedo Ainda Paralelepípedo Vamos com um grupo aí Estamos na beira mar Ou a beira rio Não sei o que é Mas chegamos meus amigos Mas chegamos meus amigos Tchau Tchau, vai lá Meu vadeuci está muito louco meu filho Na verdade ele teve vários encontros Encontros pelo que ele divulgou aí E depois que ele falou e revelou tudo Ele morreu Segundo a versão oficial Meus amigos estamos na horda de Colares rapaz Muito bom ambiente, é agradável Aquele vento é muito top Aqui é Nossa Senhora do Rosário Então aqui tem um aqui Sempre está dizendo para usar máscara Aqui tem um ET usando máscara Ih Ainda está em cima de uma raia ainda Vontade de ir ali meus amigos Mas falaram que tem muita raia Falaram que tem muita raia aí E eu não vou não Aqui está dizendo que tem um garapé interditado Mas de interditado Não tem nada galera aí No balneário E a placa está sendo bem A placa está sendo bem clara A placa está dizendo que O garapé está interditado Acesso proibido Existe um livro de um pesquisador da UFPA O nome dele é Daniel Ribito E ele escreveu um livro na década de 80 Chamado Vampírios Extraterrestres na Amazônia Então é isso aí galera Partiu casa Caminho de volta aí Espero que esteja tudo em tranquilidade na estrada Beleza? Se você gostou do vídeo Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal Deixe seu apoio aí Para o canal cada dia mais se fortalecer Beleza? Então colares Um até breve Um até breve aí Colares Com certeza vamos Voltar aí Com força total Meus amigos ficamos por aqui Até o próximo vídeo Valeu Até mais